Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu estou aqui em casa, são exatamente agora 19h47 da noite, e o Espírito Santo do Senhor falou poderosamente ao meu coração, e eu preciso entregar aqui. Então você que está me assistindo, preste bem atenção e escute, não quebre princípios da palavra de Deus, para agradar alguém. Você não precisa mentir para agradar o ser humano. Você não precisa fazer algo que desagrada a Deus, para poder agradar um grupo de pessoas. Seja em todo o tempo, fiel a Deus. Mesmo que venha te custar alguma coisa, agrade a Deus. Agrade o Senhor em todo o tempo, porque é Ele que cuida de você. É Ele que te sustenta. É Ele que te dá entendimento. É Ele que em todo o tempo está com você. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Aleluia. Seja amigo de Deus, e não inimigo dEle. Seja amigo de Deus. Porque o tempo todo, Deus, Deus, Ele está do seu lado. O tempo todo, Ele está com as mãos estendidas, acessível. A qualquer momento você pode o encontrar. A qualquer momento, você pode falar com Ele, e Ele está com os ouvidos atentos para ouvir você. Tome a melhor decisão, e a melhor decisão, é agradar o Senhor. É agradar a Deus. Não quebre princípios. Para agradar a Deus. Não passa por cima da palavra de Deus. O que Deus ordenou. Para poder agradar alguém. Para poder ter um retorno. Para poder ter uma amizade. Para poder ter alguém do seu lado. Não quebre princípios. Não quebre princípios. O Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Está ardendo esta palavra no meu coração. E eu olho para 1º Reis. Capítulo de número 3. Desculpa. 1º Reis. Capítulo de número 2. Versículo de número 3. Eu olho para este versículo. E eu vejo Davi. Dando instruções ao seu filho Salomão. E a instrução que Davi dá ao seu filho. Uma das instruções é. Meu filho, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos. Aos seus mandamentos. As suas ordenanças. E aos seus testemunhos. Conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer. E por onde quer que for. Existe pessoas por aí quebrando os princípios. Passando por cima da palavra. Passando por cima dos mandamentos. Passando por cima daquilo que o Senhor exige dos seus filhos. Passando por cima daquilo que o Senhor exige dos seus filhos. Mentindo. Para poder ficar na roda de amigos. Passando por cima de princípios. Tendo relação sexual antes do casamento. Para poder agradar alguém. Passando por cima de princípios. Quem tem ouvido para ouvir que ouça. Ei. Se alguém está colocando uma condição para você. E você sabe que isso fere a santidade. Você sabe que isso fere os princípios da palavra do Senhor. Não faça. Ah, mas eu vou perder. Ah, eu vou perder fulano. Beltrano. Ciclano. Eu vou perder fulana. Se eu não fazer isso. Eu vou perder meu emprego. Se eu não fazer isso. Eu vou perder isso. Eu vou perder aquilo. Pois, deixa perder. Você só não pode perder a amizade com o céu. Você não pode perder a amizade que você tem com Deus. Você não pode perder. Ei. Quem é o dono da sua vida é o Senhor. É Ele que te sustenta. É Ele que te dá. É Ele. Vale a pena abrir mão de algo. Para agradar ao Todo-Poderoso Deus. Vale a pena. Aleluia. Está claro. A instrução que Davi. deu ao seu filho Salomão. Aqui em Primeiros Reis. Capítulo de número 2, verso 3. Se quiser ser próspero. Se quiser ser abençoado em todas as áreas da vida. Precisa obedecer a palavra de Deus. Precisa. Aleluia. Andar nos mandamentos que o Senhor. Aleluia. Deixou. Essa palavra queimou de uma forma, irmãos. Tremenda no meu coração. Aleluia. E quando o Senhor ordena. Eu estou aqui para atender. A ordem divina. Não quebre princípios. Para poder agradar alguém. Não quebre princípios. Para obter retorno. Não quebre princípios. Para obter alguma coisa. Não importa que retorno que seja. Que coisa que é. Não quebre princípios. Não passe, jovem, por cima da palavra de Deus. Deus. Ele quer ver o seu bem. Deus. Ele quer ver você abençoada em todas as áreas da sua vida. Mas para isso você precisa fazer boas escolhas. Você precisa semear boas sementes. Por isso que há aqui na Bíblia Sagrada. O direcionamento. A direção. O caminho. Para que nós venhamos escolher boas escolhas. Para que nós venhamos semear boas sementes. Eu estava hoje cortando o meu cabelo. Eu estava conversando lá com o irmão. Porque ele é cristão. E eu disse a ele. Olha. Por esses dias eu li. Um poste de alguém. E alguém disse assim. Olha. Eu estou vivendo a vida como se não houvesse amanhã. Só que muitas pessoas. Acabam fazendo de tudo. Fazendo de tudo. Eu estou vivendo uma vida. Como se não houvesse amanhã. E aí acaba. Fazendo de tudo. Aproveitando tudo. Ei. Ei. Tudo. Tudo. Nos é lícito. Mas nem tudo. Nos convém. Você não pode se esquecer. Que tudo que você faz. Tem consequência. Você não pode se esquecer. Que tudo que você faz. Tem consequência. E eu lhe provo. Se você bebe muita água. Vai ter consequência. Seja ela boa. Seja ela má. É lógico. Que quem bebe muita água. A consequência sempre será boa. Na saúde. Quem bebe pouca água. Quem bebe pouca água. Tem consequência. E a consequência será ruim. Porque o nosso corpo. Precisa de água. E de água boa. Se você come muita. Pizza. A consequência. Vai vir depois. Ah. Mas eu estou vivendo uma vida. Como se não houvesse amanhã. Sim. Você não pode se esquecer. Que a sua vida não termina. Quando você está dentro. De um caixão. A vida na terra não termina. Mas a tua alma continua viva. E as consequências. Das suas escolhas. Nesta terra. Vai refletir. Vai refletir. Tome cuidado. Tome cuidado. Não quebre princípios. Deus só quer ver o seu bem. E se eu fosse você. Aleluia. Eu me esforçava. Para agradar mais o Senhor. Eu me esforçava. Para agradar a Deus. As outras pessoas. É em segundo plano. O maior mandamento. É você amar a Deus. Acima de tudo. E quando o Senhor. Está dizendo. Que é para amar a Deus. Acima de tudo. Quando Jesus. Está dizendo. Este mandamento. Amar a Deus. Acima de todas as coisas. É de tudo. É acima da família. É acima do marido. Dos filhos. Da esposa. Do trabalho. Do dinheiro. Do carro. Da casa. Do shopping. Da roupa. É acima de tudo. Amar a Deus. Acima de tudo. Aleluia. Agrade a Deus. Em primeiro lugar. Agrade a Deus. Agrade a Deus. Agrade a Deus. Em primeiro lugar. O Espírito Santo do Senhor. Está falando. Não quebre princípios. Não passa por cima da palavra. Para agradar alguém. Aleluia. Não quebre princípios. Jovem. Não quebre princípios. Moço. Não quebre princípios. Mulher. Não quebre princípios. Homem. Não quebre a palavra de Deus. Não passe por cima dos mandamentos. Não quebre princípios. Para agradar alguém. Aleluia. Você pode perder tudo. Mas você não pode perder a amizade com Deus. Você não pode perder o céu. Você não pode perder. Aleluia. A amizade que você tem com Deus. Oh glória. Jó perdeu tudo. Jó perdeu. As riquezas que ele tinha. Jó perdeu seus filhos. Mas Jó não perdeu a amizade que ele tinha com Deus. Jó não perdeu o relacionamento que ele tinha com Deus. E no final o que aconteceu? Hein? Deus restituiu em dobro. Vale a pena ser amigo de Deus. Vale a pena. Aleluia. Andar. obedecendo ao Senhor. Nos princípios da sua palavra. Vale a pena. Obedecê-lo em todo o tempo. Sim. Existe proposta que vem. Que para a gente conquistar. A gente tem que mentir. A gente tem que ser injusto. Tem que ser desonesto. E aí. Eu prefiro. Aleluia. Agradar a Deus. Eu prefiro. Ser amigo de Deus. Eu prefiro. Ser fiel ao Senhor. Aleluia. Ah, mas e a proposta? A proposta. A proposta é boa. Mas ser amigo de Deus e obedecê-lo é muito melhor. Porque se Deus quiser. Ele pode trazer algo muito maior do que esta proposta está me oferecendo. Se Deus quiser. Ele pode trazer algo muito melhor. Obedeça. Seja fiel ao Senhor. Se esforce. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Porque você vai viver tudo o que Ele prometeu. Você vai viver tudo o que Ele projetou. Você vai viver tudo o que Ele. Aleluia. Planejou para você. Glória a Deus. Aleluia. Receba esta palavra na tua vida. Tome posse em nome de Jesus. Amém? Será que você pode compartilhar este vídeo. E escrever na descrição. Eu prefiro ser fiel a Deus. Eu abro mão de tudo. Eu abro mão. Eu abro mão de tudo. Para ser fiel a Deus. Será que você pode dizer. Eu prefiro ser fiel a Deus. Eu prefiro agradar a Deus. Você tem que agradar a Deus. E não as pessoas. Você precisa entender isso. Ah, mas fulano de tal está me ajudando. Mas Beltrano está fazendo isso. E aí. Você se esqueceu que é Deus. Que é o dono da vida de todo mundo nessa terra. Deus é o dono da vida. Do padre. Do papa. Do pastor. Do missionário. Do assassino. Do homicida. Deus é o dono da vida do desonso. Deus é o dono da vida de todo mundo. Está no controle dele. Agrade a ele. Honre a ele. E ele lhe honrará. Obedeça a ele. E ele vai lhe abençoar. Seja fiel a ele. E ele vai fazer cumprir os projetos e os planos que ele tem na sua vida. Aleluia. Aleluia. Vale a pena serví-lo. Vale a pena ser fiel. Aleluia. Não há outro caminho. Perfeito. Que te levará. A conquistar. O sobrenatural a não ser. Servindo ao Senhor. Ou é esse. Ou é esse. Não há outro. Não há outro. Não há outro. Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? Se só o Senhor nos conduz a conquistar. Aleluia. O sobrenatural. As bênçãos prometidas. Os projetos e os planos que o Senhor projetou para nós. O mundo pode dar. O mundo pode dar muita coisa. Mas o mundo não pode dar paz. O mundo não pode dar alegria. Que o Senhor nos dá. Existe muita gente aí. Muita gente aí no mundo que conquistou muitas coisas. Mas perderam muitas delas. Muita gente que conquistou a fama. Mas perdeu a família. Muita gente. Que conquistou. Algo muito grande financeiro. Mas perdeu a paz dentro de casa. Perdeu a paz consigo mesmo. Eu pergunto. Compensou. Valeu a pena. O que Deus te dá. Você não perde. Você ganha. O que Deus lhe dá. Multiplica. O que Deus te dá. Aleluia. Não tira. Você ganha. Com Deus o negócio é diferente. Pode até demorar. Mas quando chega. Você olha para trás. E você bate no peito. E diz. Valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena. Valeu a pena. Aleluia. Passei por todo esse vento. Por toda essa luta. Passei por tudo isso. E depois de ter passado tudo isso. Eu estou de pé. Eu recebi a vitória. Estou de pé. Minha família está intacta. Meus negócios estão intactos. Eu estou intacto. Estou de pé. Aleluia. No mundo. Você também passa por guerra. Todos nessa terra. Seja no Brasil ou fora dele. Passa por guerra. Lutas. Mas passar por luta. No mundo. É diferente de passar por luta. Com o Senhor. Porque no mundo. Você pode até ganhar. A luta. Mas você vai ganhar a luta. E você vai olhar para trás. E você vai ver que perdeu muitas coisas. Mas com o Senhor. Você vence a luta. E você olha para trás. E você vê que não perdeu nada. Pelo contrário. Você ganhou muita coisa. Pelo contrário. Você está intacto. E mais firme do que nunca. Com a vitória na mão. Para testemunhar. Aleluia. Deus abençoe você. Que Deus lhe dê força. Que Deus lhe dê ânimo. Para você obedecer mais. Para você ser fiel. Para você abrir mão. Do que for preciso. Para agradar a Deus. Aleluia. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Você que está me assistindo aqui. Você pode enviar para o seu amigo. Para a sua amiga. Essa transmissão. Faça isso. Vamos gritar para todo mundo. Que vale a pena ser fiel a Deus. Vamos gritar para todo mundo. Que vale a pena servir ao Senhor. Será que você pode fazer isso? Envia para os grupos do Facebook. Você participa de algum grupo. Envia para eles. No WhatsApp. Envia. Para os seus amigos no Facebook. Envia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Houve um pequeno problema. Uma pequena interrupção. Mas estamos aqui de volta. Que Deus abençoe você poderosamente. Em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Você que ainda não acompanha a nossa página. Clique agora em curtir. Em seguir. Para você não perder nenhum vídeo. Se você não nos acompanha. Acompanhe. Se você não nos acompanha no Instagram. Acompanhe. Se você não nos acompanha no YouTube. Acompanhe. É só colocar o meu nome. É só colocar o meu nome. E vai aparecer. Todas as nossas redes sociais. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Fique na paz.